Oi gente, eu estou prosseguindo o meu quadro Interrogando Doan, não deixe de fazer sua pergunta, porque eu não quero que esse quadro seja instinto, obviamente, e esse quadro é muito bom, porque é uma entrevista que você fica sabendo mais sobre mim, aí você melhora mais a sua forma de me julgar, entendeu? É muito bom a gente criticar, sabendo exatamente o que se passa com a pessoa, porque ela fez isso, entendeu? Nunca deixe de perguntar, agora eu vou começar, hum, adoro, é, Diego Conrado de Aracaju Sergipe. Doan, por que você parte o cabelo ao meio? Bom, eu parto o meu cabelo ao meio, porque eu creio que isso valoriza mais o meu rosto. É, Evening Silvestre de Itabuna, Bahia. Qual o seu time de futebol? Olha, eu, eu não torço pro Ceará, nem pro Fortaleza. Eu torço o Brasil porque, enfim, é Copa, tá todo mundo se agitando, eu tenho que entrar na dança, né? É, Pedro Vale de Itabuna, Bahia. Você já pensou em aproveitar a sua fama e se candidatar a vereador? Fama jamais, em feijador, não. É, Red Maker de Itabuna, Bahia, me pergunta, que remédio é esse que tanto aparece em seus vídeos na mesa do computador? É, abre parênteses. Um da embalagem amarela e taxa vermelha. Bom, esse é o remédio pra afta da boca, que se chama Oncilon. É, anônimo de Curitiba, Zofilia é pecado? Bom, eu, eu, quem sou eu pra ter preconceito com alguém que tem algumas ideias, é, ponto de vista, quem sou eu pra ter preconceito com isso? Mas, o cara que for zoofílico, sei lá como é que se diz, o cara que tiver zoofilia, eu quero ele bem longe da Lala. O que você acha de mulheres depiladas? Não concordo. O que você acha de mulheres não depiladas? Eu acho que é o certo, porque, é, quando a pessoa se depila, ela, ela não parece um adulto, ela parece, ela parece órgãos genitais de infantis, entendeu? Eu não sou pedópolis. Adolfo, é, quais idiomas você acha mais belos? Todos. Guilherme Bragança, de Itabu, na Bahia. Você curte chiclete com banana? Não. O que você acha das músicas de Axé Music? Tristes. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, olha aí o movimento, entendeu? É isso, gente, nunca deixe de, de me perguntar,